Na noite desta quinta-feira, um grupo de ciclistas da capital fez uma manifestação para lembrar a morte do adolescente John Rodrigues, atropelado no início desta semana na Zona Norte. Cerca de 30 ciclistas se concentraram no Parque dos Bilhares, na zona centro-sul da capital. As bicicletas se transformaram em instrumentos para promover a paz no trânsito. Vamos até o local onde aconteceu o acidente e lá nós colocamos uma ghost bike, que é um símbolo mundial, que é colocado no local onde há a morte de um ciclista. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, a prioridade são os pedestres e logo depois os ciclistas. Mas, segundo a categoria, os motoristas de veículos maiores ainda não respeitam esta norma. Você imagina você dirigindo no trânsito, aí um pedestre vai atravessar fora da faixa de segurança. Você vai matar porque ele está errado. Eles percorreram as principais ruas de Manaus, como a Avenida André Araújo e Grande Circular. Foram 15 quilômetros de pedaladas. Os ciclistas chegaram até a Avenida Camapuã, na Zona Norte, local onde o adolescente John Wesley Almeida Rodrigues, de apenas 15 anos, foi atropelado por um caminhão na tarde de quarta-feira. Em um dos postes da via, o grupo acorrentou uma bicicleta branca, conhecida como ghost bike, como protesto pela morte do jovem. A família do adolescente também estava no local. Os pais, ainda abalados com o que aconteceu, acham importante o incentivo e pedem justiça. O rapaz bateu no meu filho, meu filho ia aí, ele jogou para cá, meu filho desviou para lá, enrolou em cima do meu filho, jogou o meu filho no chão, o vigia gritou, você bateu o garoto, ele arrastou o meu filho até aqui. Eu queria meu filho de volta, eu sei que eu não vou ter, ninguém vai me dar ele de volta, eu só queria que respeitasse para não ter mais nenhuma vítima. José sabe bem desses riscos. Em fatos como estes, muitos motoristas que praticam o crime são presos e em seguida liberados. No caso de John, o condutor do caminhão que o atropelou responderá por homicídio culposo. Ele se apresentou aqui na delegacia e aqui foi feito o procedimento. Aqui no local ele confirmou que ele não tinha intenção, ele realmente não viu o rapaz, mas como o rapaz veio a óbito, foi feito o procedimento de homicídio culposo. E como se não bastasse agora à tarde, no Parque Caboclo, em Iranduba, Jusimara Barbosa, de Souza, de apenas seis anos, morreu vítima de atropelamento. Segundo os moradores, ela e outras crianças brincavam na traseira de um caminhão, quando o motorista entrou no veículo e deu ré. Ele atingiu a menina, que morreu na hora. José de Araújo Silva, de 36 anos, já se apresentou à delegacia de Iranduba, que deve investigar o caso. A saída para o feriadão, bastante movimento nas principais rodovias. Na M010, que liga Manaus a Itacoatiara, a fiscalização foi intensificada por conta do Festival da Canção. Na barreira da cidade, o fluxo era grande nesta sexta-feira. Seu José e a família não perderam a chance de aproveitar cada minuto desse feriadão. O destino é o Festival de Canção em Itacoatiara. Todo ano eu vou, levo a minha carretinha de som, a carretinha de som Chuchu Pancadão. Faz a festa lá em Itacoatiara, todos os fecães estão lá, presentes. Segundo o Policiamento de Trânsito, com o feriado prolongado por conta da Semana da Pátria, o movimento nas rodovias estaduais e federais deve ser maior. A expectativa é que por aqui passem cerca de 25 mil veículos até segunda-feira. O Comando Geral da Polícia Militar deve reforçar o efetivo em vários pontos da cidade. Isso serve também para as principais saídas devido ao feriado. Nós estamos fiscalizando as saídas de Manaus, tanto relativo ao condutor, ao veículo e também ao condutor embriagado. E nós estamos também com brites itinerantes em todas as zonas da cidade, na norte, sul, leste e oeste. Além das abordagens de rotina na barreira, a volta para casa também exigirá mais atenção dos motoristas. Seu Francisco, em todos os feriados, costuma ir a presidente Figueiredo. Ele diz que o perigo nas estradas exige atenção constante. Se torna perigoso em virtude do grande número de automóveis que trafegam, muitos alcoolizados voltando de banhos. Isso se torna realmente perigoso. Em Manaus, o feriado vai ser de tempo nublado, mínima de 26 e máxima de 35 graus. Em Iranduba, Itacoatiara e presidente Figueiredo, amanhã vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado, mínima de 23 e máxima de 36 graus. As lideranças acampadas em frente à Secretaria de Estado para os povos indígenas continuam os protestos. Agora, eles querem que uma nova liderança assuma a Secretaria. Famílias indígenas se revezam há duas semanas em frente a Seind, no centro da capital. Elas garantem que vão permanecer no local até a renúncia ou exoneração do atual secretário Bonifácio Baniwa. E a gente vai permanecer aqui, nosso povo vai permanecer, enquanto não vê o pronunciamento do próprio governador e do próprio secretário. Eles reivindicam políticas públicas para os povos indígenas. Nesta sexta-feira, as lideranças anunciaram o nome de Raimundo Atroari para assumir a Secretaria. Eu não estou interessado em quem vai ser o secretário, mas sim que haja mudança para que o nosso povo realmente receba o que é de direito deles. Eles afirmam que Baniwa já teria confirmado a renúncia ao cargo. A nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com o secretário, mas a Seind estava vazia e de portas fechadas. Em nota, a assessoria da Seind informou que os índios vão permanecer no local. Ainda de acordo com a nota, o secretário Bonifácio Baniwa, pelo menos por enquanto, não vai renunciar ao cargo e também não irá se pronunciar sobre o assunto. Desde daqui a pouco, o mercado não está abastecido de extintores ABC e o motorista só tem até 30 dias para fazer a troca. Você vai ver também os atletas de alto rendimento na arte de calcular. Amazonas se destaca em Olimpíadas de Física por todo o Brasil. Olimpíadas de Física por todo o Brasil.